E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivarístico e no vídeo onde prepara o teu coração que o Noregas Malandro, atrevido o Magnus Carlsen, já tá na grande final do Chastur, aguardando seu oponente. E esse confronto terrível que decide o adversário do Magnus aconteceu ontem entre eles. De um lado, o jovem talento agressivo, perigoso, criativo, Abdu Satorov, contra Wesley So. A partida que eu trago hoje desse match entre os dois jogadores, o vencedor dessa partida, sim, é quem vai pra grande final contra o Noreguês. Rafael, não me esconda nenhum detalhe, jamais. Prepara a pipoca, prepara o teu coração e vamos à luta, que o Xadrez e o Chastur sempre serão agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de branca estava o jovem talento, Abdu Satorov. Abduziu todo mundo, abduziu o Aronian pelas orelhas. O jogador é perigosíssimo e com intenções aqui de abduzir também o norte-americano Wesley So. Agora, olha o que o Abdu botou nessa partida. O lance 1 já foi uma bomba. Equatrino. Favorito de Bob Fischer. E olha o que ele jogou contra o E5. Pá! Uma verdadeira raridade, uma coisa fora da normalidade, jogou o Bispo B5. E esse lance, ele diz uma coisa aos gritos, que ele quer jogar xadrez. Nada de preparação, nada de conhecimentos de abertura, nada disso. Ele quer jogar xadrez daquele jeito. Bom, o Wesley So não fugiu da Rai. Ele jogou C6, ganhou um tempo no bispeto, joga com D5, centro clássico, depois da tomada, a dama já entra em jogo. Olha lá, ameaçando tomar em G2 e o Abdu aqui jogou a dama F3. Ah, Rafaelito, o que é isso? O Abdu convida o Wesley So para um final. Já quer trocar as damas. O So também não fugiu da Rai, trocou as damas por aqui. Agora, cavalo D7 segurando D5. Roque um lance normal e E4. E o Wesley So aqui já começa a buscar uma certa bagunça. Porque depois de torre E1, ele não defendeu esse peão. Rafael, o Abdu já vai ficar com o peão a mais, caso queira. O Abdu não tomou, tá? Ele jogou aqui depois de bispeto E7, cavalo D4. A ideia é, se ele tomar direto, o So tá preparando o cavalo C5 e entra numa certa bagunça. É uma posição interessante. Mas ele jogou o cavalo D4 recusando, porque esse peão tá muito avançado e fraco. Então o Abdu tá dizendo que esse peão vai cair, cedo ou tarde. Agora, outra coisa importante dessa partida é o tempo. Fica de olho no tempo do relógio. Cavalo C5 foi jogado, agora ganhou um tempo aqui nesse bispeto. Cavalo C3 segurando. E bispo D7 com a ideia de roquetones e guerra. Observem que o Abdu agora não pode tomar o peão de E4. Se não tá caindo o bispo aqui, ele vai ter que lidar com isso. E ele lidou de maneira agressiva. Ele jogou B4 aqui. Olha o tempo dos dois jogadores. A gente tá basicamente no lance 11. E os dois jogadores já estão se apurando no tempo. Vai virar um drama. Essa luta pela grande final. Porque aqui, o Wesley só trocou em A4. Agora jogou o lance B6 controlando o salto pra C5. Torre por E4 e roquetones. E sim, isso aqui é uma guerra. O So entrou nesse final, mas é assim com sangue nos olhos. Já com menos de 3 minutos no relógio. O jovem talento Fianquetó. Agora F5 foi jogado, a torre vem pra F1. E bispo F6, olha lá. Bota o bispo nessa grande diagonal. E C4, olha o lance do Abdu, ganha mais espaço no flanco da dama. O Wesley só jogou com C5, expulsando o cavalo do centro. C4, abrindo também uma proposta de trocas que vai surgir por aqui. Cavalo B5 foi jogado e aqui não tem jeito. Tomo esse que já tá maduro. E agora CB4 é o lance do Wesley só. Buscando uma certa bagunça aqui realmente no flanco da dama. Se tu tomar em F6, eu tô trazendo o cavalo pro jogo. Então o Abdu não jogou isso. Primeiro ele trouxe a torre pra ser um contempo em cima do rei. Rei B7 foi jogado e agora a torre C4. O Abdu joga com uma criatividade e agressividade terrível. Mas observem que ele tem 6 segundos no relógio. Rafael, os tempos estão corretos? Corretíssimos. O Abdu já tava apertado aqui no tempo. E aqui a posição vai ficar bem bagunçada. Porque agora o Wesley só tomou em D2. O Abdu tomou em B4, que era a ideia dele. Torre D7 voltando pra zaga e H4. É sempre importante dar um respirinho pro rei. Observem que a torre tá segurando esse peão aqui. O Wesley só então trocou os bispos aqui em B2. Passou o cavalo pro jogo. E agora cavalo C4 e começa o meio das manobras. É uma posição de equilíbrio. Mas o Abdu tava com muito pouco tempo no relógio. Rafael, não diga que o jovem talentoso vai perder essa partida. Fica de olho. Aqui foi jogado torre E8. O Sol propõe uma troca de torres. O Abdu pegou. Agora passou o cavalo P3 manobrando lá. Fica de olho no peão de F5. G6 segurando foi jogado. E A4. Flanco da dama já andando. Nessa posição de equilíbrio, o Sol busca atividade pro cavalo dele. Ela começa a manobrar. O cavalo tá chegando em alguns momentos por aqui. Rei H2. Passou o cavalo pra esse. Agora torre C4. E aqui torre D2. E é a partir desse momento que a bagunça toma conta. Por quê? Esse lance é muito desagradável. Porque ameaça tomar em F2. E tu não consegue defender direito com o rei. Porque tu leva um garfo aqui. E acaba a partida. Então aqui o Abdu acertou o da máquina. Torre C6. Buscando contra jogo. Em cima do cavalo que tá solto em E6. Então o cavalo D8 foi jogado. Agora torre F6. E aqui o Sol. Arrebata esse peãozinho. Deixando aqui o Abdu com um peão a menos. Mas claro. O Abdu tem contra jogo. Ele aproveita essa iniciativa com esse torre F8. Por quê? Se o cavalo sai de mau jeito. Eu tenho um Sheck chegando por aqui. E toma esse pimpolho que também já tá maduro. Então aqui o Wesley Sol. Ele defendeu o cavalo. Pra não cair nessa linha. O cavalo continua segurando a casa de F7 contra o Sheck. E agora. Cavalo C4. O Abdu aqui busca ativar agora as peças dele. A torre tá segurando em D8. Só que o Wesley Sol acertou um lance aqui que é terrível também. Que é o lance torre D4. Olha que lance. E agora. O cavalo tá ameaçado. H4 tá caindo. E o jovem talento tem 4 segundos no relógio. Acontece que o super grande mestre norte-américa no Wesley Sol. Também se apertou no tempo. Ou seja. Não é a Disneylândia pra ninguém. Tem 13 segundos no relógio apenas. Virou um caos tremendo agora. Passou o cavalo pra E5. O Sol arrebatou um pimpolho. Rei de E3. E torre E4. Voltou pra Zag. E esse aqui. É com certeza o momento mais importante dessa partida. Os dois estavam apurados. O Abdu aqui. Tem a proposta de tomar o cavalo. E o Sol vai tomar em E5. E ele tem esse cheque. Pega o peãozinho de H7. Mas ele não jogou. Não sei o que que ele confundiu aqui. Ele jogou direto. O lance em torre H8. Só que esse lance é uma completa perda de tempo. Porque agora o Sol toma o cavalo em E5. E o Abdu não pode tomar aqui em H7. Ele tem que voltar e tomar o cavalo. Que ele já podia ter tomado antes. Então o Abdu entregou um tempo inteiro aqui pro Wesley Sol. E basicamente ficou com dois peões a menos. Rafael vai dar ruim. Fica de olho no desfecho da partida. Torre E7 foi jogado. O Sol segura o cheque pra não perder o peão de H. Agora o Rei F4 ativando. Torre E4. O Rei vai pra cima e também joga. Torre E4. Caiu mais um peão. Só que agora o peão de H7 também tá muito fraco. Então aqui o Azalei só jogou torre G4. Torre D2. O Abdu volta pra segurar o peão de G2 e A6. E aqui é um momento terrível. Porque agora, depois da troca, olha quem está disparando. Mas esse peão tem as pernas compridas e corredeiras. Aqui não tem mais jeito. O Abdu tomou em H7. Mas o Sol começou a disparar o peão de B. E não tem como segurar. Ele tentou esse cheque. Só que depois de Rei A5. O jovem Taleta, que eu tava torcendo por ele, Abduzinho, jogando criativo, perdeu essa partida. Abandonou aqui e caiu do Chastur. Sim! O grande finalista que vai enfrentar o Magros no dia de hoje é ele mesmo. O Wesley So passa pra grande final do Chastur. O espetáculo já tá armado. E tá no ar a precisão desta peleia. Observem que o Abdu fez aqui próximo de 87% de precisão contra 93.0 do Wesley So, que jogou como uma verdadeira máquina terrível. E vai enfrentar o Magnus nessa grande final agora. Observem que tá dando aqui uma chance perdida pro Abdu, que foi justamente o Torre H8. Que foi terrível. Ele deveria ter realmente tomado o cavalo aqui. E depois contra a Torre por E5, dado o cheque e arrebatado esse peão em H7. Mas ele acabou se complicando também por conta da pressão do tempo. Observem que tá dando uma chance perdida pro Wesley So, que foi lá no início da partida, nessa posição. Ele tinha aqui o lance C5. Olha que lance curioso. Ele toca o cavalo em D4 e ameaça ganhar o cavalo em A4. Mas sim, o Wesley So também furou essa variante. Foi uma partida pau e pedra, fim do caminho. Se tu gostou da cobertura, tá curtindo a análise, não esquece de likear. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.